Sentada nesta penteadeira que me acompanha há 15 anos. Quem estava lá no começo de tudo? Gente, maio foi quando eu comecei aqui no canal. E hoje eu vim falar dos meus filhos, olha quanta coisa aconteceu. Sabe que no último vídeo que eu compartilhei com vocês um pouquinho dos nossos desafios em reduzir telas com as crianças, ficaram muitas perguntas, Ju, mas o que você tem feito com eles? Como que foi esse processo? Então eu estou aqui na intenção de poder te ajudar, você mãe que também está sentindo de reduzir o excesso das telas na vida das crianças. O que aconteceu daqui? A gente começou a sentir comportamentos mais na Lilil, porque ela ficava mais tempo que o Lima, o Lima a gente segurou, ela a gente segurou também, mas assim, comportamentos, gente, que eu falava, ela é mais agressiva, e ela não é uma criança agressiva, ela é mais impaciente, o sono piorado, e o foco. Ela começou a ficar meio esquecida, ela teve algumas questões assim, a gente levou para a pediatra, ela falou, faz detox de tela uma semana. E foi assim que a gente começou, a gente conversou com os dois e falou, olha, para a saúde de vocês, a gente vai inventar uma semana de atividades, vocês vão escolher quais atividades, e a gente vai ficar um tempinho com as telas guardadas, que eles viam muito no iPad, é que a gente não tem televisão, né? E daí a gente fez uma semana, os primeiros dias foram terríveis, mas depois as coisas foram se encaixando, eu quero trazer um pouquinho do que nos ajudou nisso tudo, espero de verdade que você sinta os benefícios daí, porque já faz um mês e meio que a gente começou, e eles se acostumaram, então confia e vem comigo. Se eu pudesse trazer para vocês dois caminhos, percebam o que as crianças gostam de fazer que elas não têm feito tanto, e o que você gosta de fazer com elas, porque tem que ser leve, gente, uma transição, quando é leve, é muito mais fácil para todo mundo, e eu acredito que é muito importante a gente, enquanto mãe, enquanto cuidadora, também estar fazendo alguma coisa que caiba, sabe? De repente, ai, minhas crianças amam se pendurar em cima da árvore, quem faz isso com eles é o Crica. Eu prefiro tarefas mais paradas, tipo montar quebra-cabeça, eu adoro, eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar, eu gosto de recorte, colagem, e as crianças também curtem muito, e a gente quase não estava fazendo essas atividades mais manuais, brincar de massinha, eles estão amando hoje em dia desenhar e pintar. O Crica está com as crianças lá embaixo, mas ele vai sair para trabalhar, e é o meu turno antes deles irem para a escola, então eu vou levar vocês junto, para a gente mostrar um pouquinho, então, do que a gente vem aprontando, bora! Ó, para vocês verem, a gente até fez essa galeria, não sei se eu tinha mostrado aqui para vocês, acho que só no Instagram, para enaltecer, isso que a gente faz com eles foram pinturas de... Olha lá, a galera gritando, é isso, né, gente? Coisas que a gente fez ao longo do tempo, teve um que caiu aqui, mas a gente vai colar de novo, porque a parede é curva, então acho que eu não pus o adesivo no lugar certo, para eles verem, tipo, o que tem significado, que faz parte da casa, que faz parte da decoração, que a gente admira, que a gente adora, então está sendo muito legal. Eu vejo que, assim, a Lilio, ela já está muito bem na parte da motricidade fina, que é tudo que você faz segurando um lápis, canetinha, pintar, então ela já pinta preenchendo bem o espaço, o Lilio, e aquela coisa assim! E pensando nisso, a gente tem feito, por exemplo, aqui, ó, a gente tem feito atividades assim, que ela gosta de pintar bonitinho, cada espacinho de uma cor, e depois recortar. Então a gente tem aquelas tesourinhas com a ponta mais redonda, que agora ela está muito nessa fase, e ela gosta, e depois a gente faz colagem. Esses dias, vocês viram no último vídeo, Lilio comendo a cola, né? Mamãe! Oi, mãe! Vou cortar um por um. Tá bom! E essas imagens aqui, gente, são muito legais. É do Epson EcoTank for Fun. É um site, né, que tem uma série de atividades aí, pensando para as crianças, que você pode imprimir. E essa daqui, que é multifuncional L3250 da Epson. Ela tem vários diferenciais. E quando o Epson viu a minha saga aqui nesse momento, com as crianças, falou, Ju, tem tudo a ver com a sua família, tem tudo a ver com vocês, testa, conhece, e a gente está aqui, então, explorando esse universo. Tem alguns diferenciais que eu quero mostrar para vocês mais de pertinho. Tá vendo? Eles têm vários projetos criativos, e tipo, quando você está sem ideia, gente, porque às vezes acontece, a gente está cansada sem ideia, então tem muito material para atividade. Materiais imprimíveis para a família, e aqui são só alguns deles. Então, eu já vou aqui pela conectividade dela, não preciso abrir nada, nem no computador. Eu vou para o Epson Smart Panel. Abro o Epson Smart Panel aqui. Deixa eu ver aqui. Papel normal, resolução normal. Dá para selecionar alta resolução, se precisar. Cor, yes. Iniciar. Vem as instruções. Lilio, eu tenho uma missão para você. Tenho uma missão para você, é uma frase ótima que vocês podem usar aí, se vocês já não usam, né? Porque eles falam... O quê? Olha só, filho, o que tem para recortar. Máscara de tigrinho, máscara de zebrinha. Eu quero de tigrinho. Tá bom. Então vai começando essa que eu posso cortar do Liam, porque o Liam ainda não tem as habilidades suficientes com a tesoura. Ó, gente, eu imprimi na qualidade básica, hein? Não imprimi na alta, não. E muito legal porque não é cartucho. Deixa eu mostrar para vocês. Dá para fazer até 7.500 impressões. As garrafas de tinta que você coloca aqui, abastece. Foi bem fácil, bem simples. E o rendimento que elas trazem é impressionante. Então essas quatro garrafas, elas vão render o que equivaleria a 100 cartuchos, por exemplo. Vocês têm noção que essas quatro garrafas, elas imprimem aproximadamente 7.500 páginas em colorido ou 4.500 em preto. Isso daqui foi o que a gente colocou já, mas dá para você ver aqui pelo próprio visor a quantidade de tinta que ainda tem. A instalação é feita por aqui. E aqui você consegue ver os níveis de tinta de cada um. Tá vendo? Fora que já virou estudo de casa, né? Porque as crianças viram imprimindo colorido e tem ali aqueles cartuchos coloridos do azul, do magenta, do amarelo. Mas como assim? A gente já puxa os assuntos, né? Não, é a combinação de cores, a mistura de cores. E uma coisa legal é que quando o preto está acabando, ela consegue ter um modo de impressão que mistura as cores para você poder fazer render, né? Criar o preto a partir da mistura de outras cores. É outra função. Também é uma multifuncional que faz cópia, tem a parte de scanner. Enfim, né, gente? Maravilhosa. Mas deixa eu mostrar então para vocês a outra parte das nossas criações de ultimamente. Que eu acho que a gente nunca fez tantas pinturas na vida, tantas atividades na vida, nessa intenção mesmo de preencher esses espaços com eles ao invés da tela como primeira opção, a gente poder ter esse universo. Dá para a gente fazer muitas paredes. Muitas paredes de galeria. Não, isso tudo aqui, olha, a gente vai guardando, né? Eu estou começando a colocar a data, não sei como vocês fazem por aí. E eu adoro também aquarela. Não é sempre, porque precisa de uma preparação um pouquinho, né? Mais cuidadosa. Mas esses a gente fez no final de semana. E aí a pergunta de vocês deve ser, ah, Ju, mas eles não ficam pedindo? No começo pediam bastante. Ah, esse daqui a gente fez com rodo, quando põe os pinguinhos de tinta e daí você arrasta com rodo. Fica muito legal. A gente foi testando coisas novas, sabe, gente? Dependendo do dia, o que brincava era com pote na cozinha, sabe? Porque às vezes o que a gente tem que fazer tem que ser feito. Que é arrumar casa, que tem outras demandas, outras tarefas, é poder trazê-los para perto. Agora que eles já foram para a escola, eu vou guardar. Porque a gente deixa também, hoje, é de fácil acesso nesse armário aqui da sala, algumas atividades que eles já sabem. A Lilio já vem, pega, por exemplo, tem o andar dos brinquedos, tem o andar das coisinhas de montar, de quebra-cabeça, de coisa de massinha. Aqui tem uns livrinhos de adesivos e tal. E esse gaveteiro tem o andar das canetas, dos lápis, porque daí eles já se sentem... Trabalha essa autonomia, se sentem em parte, assim, ah, eu estou com vontade de fazer isso. E eu estou ali fazendo uma outra coisa, claro, eu vou amparar. Mas eles têm essa liberdade, essa autonomia de ir recorrer àquilo que eles querem fazer no momento e ficam ali por perto. Então, teve muitas vezes... Eu gosto de arrumar cozinha no fim do dia. Então, muitas vezes que eles ainda não tinham dormido, que ficavam ali por perto, coloquei na cozinha, na bancadinha, desenhando alguma coisa, brincando de massinha, ou de slime na cozinha, que é mais fácil de limpar, porque o que já teve de slime grudando aqui no tapete da cela, as mães me entenderão. Mas, então, você vai criando alternativas. E, gente, funciona. Claro que tem o dia que você vai precisar de tela, né? Mas que isso não seja a primeira alternativa. A gente sentiu muito no comportamento da Lilio, que é uma menina super dócil, super tranquila, o quanto que ela estava ficando diferente do estado natural, sabe? A nossa pediatra até fala que tem crianças que começam a perder o olfato, gente, que é uma coisa tão doida, né? Ai, meu Deus, agora não está... Acho que entalou. Mas é isso. Até o gaveteiro já está todo pintado, mas é bom que eles não se sentem na privação de alguma coisa. Mas o que eu percebo é que a gente dá outras opções, novas opções. E é uma nova criação de rotina. Eles vêm filme, desenho, vêm. A gente coloca no telão, que desce ali de vez em quando, né? Então, a gente dá... As oportunidades deles terem isso também. A gente não privou eles 100%, mas eu sinto que já não é aquela coisa. Ai, chega da escola, quero ver desenho! E fica vendo desenho aí, chama. Vamos jantar. Ai, não quer jantar. Ai, vamos tomar banho. Não quer tomar banho. Então, melhorou muito essa dinâmica de você passar de momento pra momento, porque eles não estão ali naquela hipnose. É quase uma hipnose, né, gente? E assim, fazendo esse recorte, gente, de como que eu me senti nisso tudo, foi desafiador no começo, mas hoje eu percebo que já flui. E eu nunca li tanto livro antes de dormir. Eu confesso que esse hábito de ler historinha antes de dormir, eu não tinha mesmo. É, não era uma coisa... Eles estavam, geralmente, ali no desenho até a hora de dormir. E é importante fazer essa higiene do sono que vira e mexe eu trago pra vocês também. Geralmente a Lilio escolhe um livrinho, eu leio, aí ficam os dois, um em cada ombro, eu leio e muitas vezes eles já dormem durante a historinha. O que é um alívio, né? Porque quando eles já estão mais agitados, não fizeram essa higiene do sono, pra realmente embalar no sono demora mais. Aí dormiam mais tarde, dormiam pior. Mas são ajustes, gente, são ajustes. Eu quero saber o que ajudou você, em que momento que você tá. A ideia é que a gente se ajude aqui, porque é como a maternidade, pra mim, que nem o videogame, né? A gente vai avançando as fases, elas ficam um pouco mais desafiadoras. Às vezes a gente acha, nossa, essa fase não vou passar, mas a gente vai, 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 vai como dá. Vai com o nosso possível e a gente sempre aprende, se fortalece. Essa experiência faz com que a gente passe pelas próximas fases de uma maneira mais leve, assim, espero, né? Conta pra mim o que você tem feito daí com as crianças, qual que é o momento, quais têm sido os seus desafios, a rotina. Obrigada, Epson, por me convidar pra trazer um pouquinho mais desse tema. Vou guardar ali as garrafinhas, porque não é com essa tinta que faremos atividade, essa daí vai ficar guardadinha pra quando precisar reabastecer, que vai demorar. E vou deixar um link também, se você quiser saber mais sobre essa multifuncional. Vou deixar um link aqui embaixo pra vocês saberem mais. Partiu? Me conta qual o próximo vídeo você quer ver aqui no canal. Vai ser uma alegria estar com vocês mais uma vez. Turma, um super beijo e até a próxima.